Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Oi, eu sou o presidente da Boa Tira. O tribunal indefere também, deixando cumprir dois terços dos deputados aprovados e plenários da Assembleia da República. O parlamento nacional é um quinto de deputados, fiscalização da constitucionalidade e fiscalização do decreto presidencial. O parlamento nacional é um quinto de deputados, de deputados, e o parlamento nacional é um quinto de deputados. Não é o clínicoины, não é o clínicoão, não é o clínicoão, mas não é o clínicoão. Ele não tem fundamentação, é o decreto presidencial, não é? Fundamentação não tem, não é, o clínicoão é fiscalização da constitucionalidade para o decreto presidencial. Agora, não é a fundamentação, mas não é. Nós estamos pré-eleitoral, nós estamos abutados, mas estamos ainda não. O primeiro-ministro apresenta quase não, não recém-lhe, mas não sei nem. E afinal, não em si, lei de justificação ainda, não nomeia ainda. Isso significa mais, que até a explicação ainda, lá hoje, por escrito, mais o presidente da República, mais a explicação ainda, a nessa base, jornalista, já está em catexida, e há processos pendentes do tribunal. A gente verifica o tribunal, o tribunal, o tribunal, a carta ainda, já está em catexida, e há processos pendentes dos quatro tribunais. Documento, mas a gente vai juntar outro. Mandatário afirma, a petição Badaru Acneela precisa, dois terços, se deputado Cira e o Parlamento Nacional, também, processo, refere-la aos processo-crime, mas é processo civil. Antes, o advogado Monel Tillman declara a petição sem erterra sobre o presidente da República, lá aos ato condena a ser festado, mas é justo o tribunal de recurso, ato aprecia, não há fiscalização abstrata, também considera o presidente da República viola ou na Constituição, é detalhe. O juiz coletivo, nem bem-defeira, processo, e a lorança não reacenida, fulano, maio, finalize-me, mas canessa na atual presidente, Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, juíza Maria Natercia, no juíza Jacinta Correa, da Costa. Querido dos Santos, Dilma Suzete, Ziamen. O presidente do Tribunal de Recurso, receita a explicação com a petição bancária-senarte contra o presidente da República, na berreta onde indifere o seu tribunal. Presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, ato a questão, e o de ratamba pergunta a jornalista, se relaciona a petição senarte contra o presidente da República, na berreta rejeição, o seu tribunal. Deolindo explica, e parte, nessa moça, juíza, e a decisão do processo tomado, de betama e o tribunal. Também, se ela for comentário rumo, quando o processo de betama e o tribunal, inclui a petição do SEF e Estado. Presidente do Tribunal de Recurso, de ratetem, a petição refere, quando ele vai mérito. Também, e a parte, se ela aprofunda, quando ele vai mérito, não é? Também, agora, ainda não é, parceira, não é, com a decisão, e o processo de lhe lara, no entanto, a decisão, não é? O processo não é ator contra a S.P. da República, então, a S.P. também tem competência que o Tribunal não é, e o Tribunal só decidiu, ou seja, o processo não é, ou seja, a S.P. também tem competência que o Tribunal não é, e o Tribunal só decidiu, ou seja, a S.P. também tem competência que o Tribunal não é, e o Tribunal só decidiu, que o Tribunal não é, e o Tribunal só decidiu, ou seja, a S.P. também tem competência que o Tribunal não é, que o Tribunal não é, ou seja, a S.P. também tem competência que o Tribunal não é, e o Tribunal não é, e a S.P. também tem competência, Geral, ação da preservação normalidade institucional no ramoso distúrbio e refuncionamento normal. Jorge Gouveia considera ação político inconstitucional se o Presidente da República nevejou a consequência jurídica no material, motiva o nascimento contra o autor no respectivo comportamento se responsabilidade penal civil no política. Constitucionalista Neha Teten, decisão o Presidente da República rodilha a foco se para o candidato membro do governo da INSEA, constitui violação clara no grave da obrigação constitucional do Cicef Estado Francisco Gutiérrez Luoló. Nehamos considera a decisão Luoló la Constitucional, tamalá decide pedido demissão Taur Matanruac, afuém liutia fulang rua, Taur Matanruac retira falinha pedido. Constitucionalista Neha Teten e Daniel Olos neha Nessan obrigatório do Presidente da República no necessário de garante funcionamento institucional democrático sira o normal no ordenado. Opinião neha qualifica mo sanesan violação nebe claro no grave da obrigação constitucional tamalá foa decisão conaba nomeação senana Guzman no dar Primeiro Ministro Fong nebe indizita a si coligação Fong. Tuir documento negatac se festado aponta absoluta falta imparcialidade no igualdade da partidos políticos no halo ação ou maneira política no moralmente inacetável no tenta atu convence partido que ixira ou dihamutu coa coligação partido Freteling no PLP ou de forma goberno. Partido CNRT que suba Tribunal Recurso atu analisa abstratamente constitucionalidade ba desijão hotu se Presidente da República iha fulang hirak ikus ne, maibé Tribunal Recurso rezeita petisão ne, tamba considera katek medidas nebe apresenta la iha apoio testu no espíritu Constitucion. Enquanto advogado CNRT hateten se reformula pedido hodiharuka fali petisão fong ba Tribunal Recurso. Iha opinião ne, professor Universidade Nova de Lisboa, no Universidade Autónoma de Lisboa ne, halo on a analisa ba páginas atu cida tolum resinhat ba questão cida con a ba alegação inconstitucionalidade comportamento Presidente da República desde junho tinan rihunrua sanurresinvalu. Comportamento hirak ne, lori política constitucional atual, tamai impasse político no grave crise institucional, nebe la permiti no parece improbável, ba aprovação orçamento do Estado e a periode nebe diona lorong nem nulo. Constitucionalista portuguesne descreve katek situação político constitucional nebe agora da da um timor-leste a soro, ma preocupação bote con a ba funcionamento regular ba instituição democrática, nebe hanessan tarefas ca atribuição ida a José Presidente da República. Equipa Cobertura, GMN. Presidente do Parlamento Nacional rezeita carta de instituição, o C. Deputado do Banca da Fretilene, del Pena Conto, nebe atual mudança ba mesa Parlamento Nacional, tamai a razão fundamental. Razão Presidente do Parlamento Nacional arão noê rezeita carta de instituição, ne, tamai a base fundamento, no considera hanessan acusação ba Presidente do Parlamento Nacional. Líder órgão legislador, ne, informa, Parlamento Nacional la halau plenaria, tamai a agenda, da Ordem do Dia, la hostamba empata serviço Parlamento Nacional. Arão até tenda o da Unenia se estuda hela pedido destituição, ne, tamai a apresenta razão, ne, be, claro. Resultado eleição antecipada, 2018, aqui há consensos políticos entre partido Tolo, Polifahe, CNRT, maio lidera, mesa, Parlamento Nacional, PLP lidera, oitavo governo condicional, e, se o nome é, lá, e agora, e agora, e, decisão, sai da Macaia, partido, CNRT, oi, decidiona, sai, e agora, e, e, abliza, arreio, processo, enxá. Tolo, tamai agora, de Dau, estado timor-leste, e, ele, estado de emergência, Parlamento Nacional, ela, na, tui regras, estado, emergência, ninian, ou de luta contra, Covid-19. Há, Parlamento Nacional, re, enxá, decisão, russi, sua excelência, presidente da República, tui, dala, constitucional, Conabá, Parlamento, sedau, aprova, lá, aprova, Orçamento Geral do Estado, 2020, e, artigo, 86, a linha F, comissão, unian, deve exige, até, ainda vá, e o mandato, bem claro, saída, mandato, a sua excelência, presidente, saída, maca, decidir, ligar, assunto, e, dané. Timor-leste, anessan, estado, de direito democrático, maita, hotu, cumpri, regras, constitucional, sirah, hotu, horrigor, atunei, itabiali, garante, funcionamento, estado, ne, tuir, constituição, no leisira, ne, be, vigora, da, da, deputado, bancada, fretilin, PLP, no, cunto, hatama, carta, destituição, e, haloron, lima, fulang, ne, ron, e, atuhalo, mudança, bamesa, parlamento, nacional, corazão, presidente, parlamento, tenta, atuboicota, atividade, parlamento, Celestina, Teles, Lamberto da Silva, GMN. Senarte pronto entregue a cargo ao presidente do parlamento nacional, para a deputada, Fretilin, pelpeno, conto, mas, be, tem, que, lhúsi, talan, legal. Mas, que, bancada, todo, harukou na carta, destituição, hodihalo, mudança, bamesa, parlamento, nacional, mas, presidente, parlamento, Rasek, rezeita, carta, refere, tambala, e, base, fundamento. Se, bancada, senarte, duarte, nune, satete, mudança, bamesa, parlamento, nacional, tem, que, lhúsi, dalan, legal. Laos, o, rinfoenha, soro, malo, car, liman, exizi, rodihalo, mudança, bamesa, parlamento. Nesse, tabu, tira, então, participa, conferência, imprensa, presidente, parlamento, né, lembra, né, claro, né, se, quando, coligação, nem, se, for apoio, para o governo, for, nem, que, moço, mas, é, 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 não, 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 tem, não, data, para, depois, ralho, eleição, e, se, não, cair, lima, entrega, fila, falo, e, botou, todo dia, problema, sai, agora, A senhora mal cala aí não, vai em rua, faz mal, tem que só fazer mesmo. Não, não é lógico. Não tem que legalizar, legalizar não é isso. E ele tem que fazer conferência. Depois tem que ir a entendimento, irá. Tem que ir a corruir por escrito para... E o entendimento, não sei lá, 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 não sei lá. Não é o presidente, mas tem que ver, vou dizer, não é? Não, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. A senhora mal cala aí não, sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. A senhora mal cala aí não, sei lá, não sei lá. A senhora mal cala aí não, sei lá. A senhora mal cala aí não, sei lá. e René Duny. O deputado não é em torno do recinto, assina uma carta ainda. E agora, no 13 de maio, não é dirigido a vice-presidente do Parlamento Nacional na rua. A senhora Maria Angelina Sarmento, a senhora Luiz Roberto, o de Rousseau, o de Sira, a de substituir o presidente do Parlamento Nacional temporariamente. O de Convoca, não lidera a sessão plenária para a votação e destituição do presidente do Parlamento atual. A sua competência no regimento do Parlamento Nacional foi a vice-presidente de Sira. Segundo o vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto, simão a carta ao seu deputado maioria parlamentar. Não é parte pronta a tuririz e mesa para ir ao regimento do FODALAN. O regimento, quando o FODALAN, sempre pronto. Mas quando o regimento, quando o FODALAN, está perdendo o título. Boa tudo e tem baseia por procedimentos legais mesmo aqui. Mas que deputados, bancada Fretilin, PLP, no conto, já estão na carta de instituição do presidente do Parlamento, mas que estão na rejeição, também consideram a lei e a base fundamento. Mas que no União e a Laurença Nulores, sem ir a fulana, bancada, todo o que quer as cartas, insiste para o presidente do Parlamento Nacional. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GEMENT. Vice-Nerrua, nem peato dirige mesa, ou de aula plenária, tem que retar a autorização, o seu presidente do Parlamento Nacional. Baseia para o regimento do Parlamento Nacional, artigo Sanulores, sem rito, competência presidente do Parlamento Nacional, delega competência, be vice-rua, no baseia para o regimento do Parlamento, artigo Ruanulores, sem rua. Segundo o vice-presidente do Parlamento, Luís Roberto Hateten, vice-nicompetência, bem-gira reta a delegação oficialmente, o seu presidente do Parlamento Nacional. Bem-gira, a autorização fila-fale da maioria deputado e do Parlamento Nacional. A delegação oficialmente, Rússi presidente do Parlamento Nacional. Quando a delegação, fila-fale para a maioria deputado do Parlamento Nacional. Também está tendo com o reguão de Pobuninian, segundo o reguão de Sobran, o Timor, quando a delegação despesa o reguão Rússi presidente do Parlamento do Parlamento Nacional, baseia para o artigo 22, então, fila-fale para a competência tomada, fila-fale para a maioria deputado do Sira. Também, presidente do Parlamento, ele é o deputado da maioria do Parlamento Nacional. Significa, na verdade, a delegação colesial, ele é o presidente do Parlamento Nacional, ele é o membro do Parlamento Nacional do Sira, então, e da nem a camiseta, e da nem. O presidente do Parlamento Nacional, Araúno E. Ate, vice-nãenroa, o enrolau a engira lidera a mesa a reta na autorização do Sira-Presidente, e viola o regimento artigo sanulores indirido no latui regra administrativa do Parlamento Nacional. O líder órgão legislador nos receita a declaração requerente Sira, e se hala a acusação bania, se hala a função, falta no hala o impedimento da plenária. Tamba considera a declaração Sira-Nê-la-Lós. Presidente do Parlamento Nacional, comprometido a cumprir a Constituição da República Democrática do Timor-Leste, artigo 2, a linha 2, cada estado a cruz a lei inã no lei uãn Sira. Também, a russo o órgão do estado Sira-Roto a cruz maíta o totu a cruz no hala o clara tuir deit Constituição. Antes, vice-chefe bancada PLP, Francisco de Vasconcelos, declara semana 1, vice-na em rua obrigatoriamente se dirige mesa roda-halo plenária. Celestina Teles, Eliu Gaio, de Emen. Senarte decide retirar o oitavo governo também, membro do partido Senarte, NB assume pasta e o governo livre atorralo a resignação. Primeiro adjunto secretário-geral Jacinto Rigoberto ator declaração nele russa conferência imprensa e a sede nacional CNRT bairro dos Grilos dele. Jacinto informa CNRT ralo conferência imprensa ne baseia para o resultado reunião Conselho Nacional Político onde analisa situação política e arailaran onde CNRT decide retirar o oitavo governo constitucional. declara publicamente que a CNRT mudar partido retirar publicamente o seu governo atual. B. Ato recomenda bahut roto nebe e a junho de 2018 partido maka indizita o decimo posse no haloparte e o atual governo ato resigna a livre vontade. C. Ato permite liberdade de escolha base c. D. Nebe razões puramente pessoais hakara kera na fatin e actual governo maibela con quedas laços políticos o partido rodinuné nia ou sira la representa partido e nia ou sira nia decisões nebe haçai nudar membros governo nia. resolução ne retan aprovação por unanimidade os membros da comissão política nacional sede do partido CNRT e dili loron tornulo fulano abril dinan rio 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 ratamba que está ne vice presidente partido PLP Francisco de Vasconcelos ateten CNRT decide retirar o oitavo governo nia normal mas be governo rastec se prepara em selo rodetro casira membro do governo direto cidadão ida presidente da república e a constituição definitiva na carta resignação qualquer cidadão ida retira russi cargo a russi presidente da república presidente do parlamento primeiro ministro roto constituição fordala para retirar russi entretanto membro partido CNRT nebe assume pasta e oitavo governo constitucional macanesan ministro negocio estrangeiro dionísio babo soares ministra educação juventude no desporto dulce de jesus soares secretário estado juventude no desporto nélio isaac sarmento vice ministra finanças sara lobo brites secretário estado cooperativa arsénio pereira ministro administração estatal jose abílio caetano secretário estado arte no cultura teófilo caldas no secretário estado assunto combatentes libertação nacional gilda costa o anzoro selestina teles lamberto da silva de emm primeiro-ministro sei lá sei membro governo sira russi partido senarte também imagina que me serviço autosservi povo na nação antes ne partido senarte declarou na publiculhe russi conferência imprensa e a sede nacional partido senarte bairro dos grilhos dele rode decide retir russi oitavo governo também membro partido senarte ne be assume pasta e govern livre ato resignan ministro negocios transer no cooperação deniso soares babo até tem ranness membro russi partido senarte reta uma informação notificação individual russi partido bairro idê idak mas informação pública remédio ser atetem partido de oposição instituição latama e colega são membro governo individual ser ralou serviço mandato no ter chefe governo fô partido senarte russi tiona membro do governo ser livre vontade livre vontade também am a membro partido ami rano em rala mas senhor primeiro ministro não pretende ator russi membro governo ser mesmo maior partido senarte senhor primeiro ministro der maca né livre ba e tabo tira maca sidi agora e ane am se colher ela pájare se por acaso ir a decisão ruma ami tem que comunica ralde dia depois o entendimento iranema que tem que por enquanto a mi rala o serviço não normal primeiro ministro afirma a mi rala serviço iranê claro que coligação fun iranê exigência fun iranê formato fun e é boa ternê se determina pirma aí na manem a membro governo se retom fio do senhor primeiro ministro ame halal mas a memos retom membro partido ame retom na informação mas que se dá o simo notificação individual para a medida informação que ligo se média um cidad bótsira até cada partido minha posição nessa instituição lá está a coligação então a membro governo individual ame sei halal serviço tu ir mandato tu ir firme o senhor presidente seu primeiro ministro foco mas que secretário-geral interino partido senertê Jacinto Rigoberto Russo ou membro senertê ne be assumi pasta e oitavo govern ato livre resignan mas be torras nem membro russi partido refere se continua ao serviço e oitavo governo nem Jacinta Gonçalves Ferdi Soares diamento coligação russi presidente república ato decidir destino coligação fom razão coligação fom ratam a carta refere o de atene lolos destino coligação fom quando vai partir do conto, não vai retirar a Rússia e coligação. A coligação do Rússia tem que ser a conferência ou o Congresso. Não é, mas nós informamos que o Sr. Presidente da República, não vai retirar a Rússia, não vai retirar a Rússia, não vai retirar a Rússia. Não vai retirar a Rússia, não vai retirar a Rússia, não vai retirar a Rússia. O Partido Nebeassina Acordo e a coligação ne, composto Rússia e CNRT, PD, PUDD, UDT, Barra Frente e Mudança, no Partido Cunto Macretira ou na Rússia e coligação, o razão até o apoio do 8º Governo Constitucional, Tônia Mandato, remata. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN. Bancada Fretilin, pelo Peno Cunto, considera. Declaração Presidente do Parlamento Nacional obrigue o Chefe Estado de Solvo e o Parlamento Nacional no Boço Público. Bancada Tolo Fossai, declaração conjunta, Leu-Rossi Conferência da Imprensa e a Bancada Fretilin, o de Rússia e Declaração Arão Nui Amaral Nebeha Teten, Leu-Rossi Dalan Atu Hatama Carta de Instituição. Vice-Chefe Bancada PLP, Francisco de Vasconcelos Ateten, Arão Labeleusa ou na Constituição, Artigo Walunulu Resinem Aline F, o de Rússia e o Chefe Estado atu-dissolve o Parlamento Nacional, o de Rácat, a eleição antecipada. O senhor Arão Nui Amaral Nebeha Teten, que atu-parlamento funcione a rodia no normal e o rússia requerimento de instituição não vai assinar o rússia deputado na intolum recintolo. A minha carrega atu-declarava o público, que atu-paralização será o funcionamento do Parlamento União, constitui crime, abuso de poder, não crime ressoura o Estado, que crime, subversão. Se a ideia de uma comete atu-sirane, o senhor Arão Nui Amaral Nebeha, to-o funcionário será o Parlamento União, tem que ressoura a justiça, que o crime não vai ser a comete contra o Estado, a República Democrática Timor-Leste. Vice-chefe bancada, Fretilín Francisco Miranda Branco, considera, presidente do Parlamento Nacional, mantenta, cria crise institucional, rodeo-briga, chefe Estado, decreta eleição antecipada, tuir-se-n-e-r-i-t-e-ni-ha-cara. O senhor Arão Nui Amaral Nebeha, presidente do Parlamento Nacional, constitui abuso de poder, e crime ressoura o Estado, que é crime subversão. Subversão. Se a ideia de uma comete atu-sirane, a unha-se, presidente do Parlamento Nacional, to-o funcionário será o Parlamento União, e a tentativa, ato paralisa, não cria crise institucional, tem que ressoura a justiça, lios de crime subversão, não abusos de poder. Antes, né, Arão Hateten, bancada, Fretilín, P.L.P. Rokunto, lei hona d'álan, atuatá uma carta de instituição do presidente do Parlamento Nacional. Ronuné rende decisão do seu chefe Estado, baseia na Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo alunulo recinem a linha F. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN. Primeiro-ministro, convoca encontro, unidade de planeamento, monitorização, no avaliação, roda e ralo-discução, na preparação bocheira 2020, no 2021. Primeiro-ministro, Taur Matanrua, que a segunda semana, convoca encontro, unidade de planeamento, monitorização, no avaliação, gabinete, primeiro-ministro, no coordenador, sala situação, centro integrado de gestão crise, capitão de mar e guerra, Donaciano da Costa Gomes, Pedro Clamar Fui, incluímos assessor Cira, roda e ralo-discução, no preparação, o orçamento geral estado, cincão rihura rônuluno, 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 que o coordenador, o plano monitorização, no avaliação, gabinete, primeiro-ministro, Brigida Suarez, Sateaten, reunião, nhe, hane-san, reunião informal, nhe borganiz, Resefeko, O governo tem que ser pronto quando o governo vai falar normal ou quando o governo vai falar que o governo vai falar, mas a preparação tem que ser pronto quando o governo vai falar. Temo-neste, Leone, caso ativo COVID-19 e também paciente COVID-19 em Lima e é centro de saúde de Veracruz recuperado rotuona. Turma está acompanhando a declaração russa e portavoz centro integrado de gestão crise, Sérgio Lobo. O teste é confirmado. O paciente não foi recuperado. Total, muito grande. O paciente não foi recuperado. Então, comparamos com a doença, mas agora o paciente já foi recuperado. D. Carlos Felipe Ximenez Bello, russo bispo nem tolo, ato sai medidor para diálogo entre líderes políticos. D. Carlos Felipe Ximenez Bello, russo bispo nem tolo, ato sai medidor para diálogo entre líderes políticos. D. Carlos Felipe Ximenez Bello, russo bispo nem tolo, ato sai medidor para diálogo entre líderes políticos. D. Carlos Felipe Ximenez Bello, russo bispo nem tolo, ato sai medidor para diálogo entre líderes políticos. D. Carlos Felipe Ximenez Bello, russo bispo nem tolo, ato sai medidor para diálogo entre líderes políticos e líderes políticos. Sira Timor Lara, Sira Neve Líderes Partidários, foi inspiração para Sira, Atu Sira, Bele, de Cid e Didiá. E pronto, conforme a Odehona, organiza a Odehona e tem que re-iniciativa, reunião com o Bispo Naintolo, com o Cuná em Sira, para dar o diálogo com a Odehona. O Bispo Naintolo, com a Líder Nacional Sira, atu a lá com divisão Neve Makija, no Haka Zan, atu resolve problemas impasse políticos. D. Carlos Naintolo, com a Líder Sira, atu a atu rolós Unidade Nacional Neve Akira, que é símbolo nacional, lá os atu a tom malu. No momento, na Unidade, às vezes, ali, você crise. Quando a Líder Nacional Sira, atu a rolós Unidade Nacional Neve Akira, que é símbolo nacional, o Lú, quando luta a Soru Indonésia, tem uma unidade em uma casa, a Amarmutu, a Soru inimigo, e daí. Agora, né, e a Ita Livra, independente, a Unidade, né, babá-lo, a Karagma atu malu para conquistar poder, conquistar cadeira, retar o Sandia, retar a Nara. Tem que não enfalhe, considera, falhe, sair da unidade. Unidade, emtight, exige respeito, exige diálogo, exige colaboração, e, emtight, exige arraic winn. E, com certeza, não é, não é. E também há grande impaça político, orçamento, geral, a prova lá, aprova, e a maioria, e a maioria, é, não é verdade, não é verdade, no fim, é final. Então, o povo é que sofrer ela, como nós somos leis. Unidade de Polícia Frontera, o povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. O povo é que sofrer ela, como nós somos leis. a gente vai matar o ano. A CIDADE NO BRASIL 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 mas também há problemas técnicos que conseguem pagar o pagamento hoje. Mas equipa do MSSI, o Ministério da Administração Estatal, nós temos o esforço para fazer o pagamento, e o fulano não é lá, e o maio não é lá. E o ultrapasso. E o estado de emergência limitando o movimento e dificuldade para o processo de implementação de segurança. E o caso, nós precisamos de 452 sucos. Nós precisamos de preparação de dia a dia para depois reduzir o risco, o risco de ser não bem, mas isso é preciso que isso aconteça. Então, nós não conseguimos realizar o processo de pagamento. Nós vemos na parte do Ministério da Solidariedade e Inclusão com o Ministério da Administração Estatal, esforço para o fulano realizar o pagamento hoje. O que é que tem que fazer o mecanismo, que não é o governo usar, e distribuir o US$100 a cada um que sejam semimanual, não é só que a conta bancária, mas é a conta bancária sobre o acesso da BNCTL. Também o Ministério da Solidariedade Social, que é o acordo com a BNCTL, não é só que o banco móvel da BNCTL e a capital, no município de Sanulure Singida, inclui região administrativa Oikusi, onde há distribuição para cada uma caem. Diretor-geral informa que se dá o que há data fixa com a distribuição de subsídios dolar a todos os idos, mas se a comunidade de R$ 1,00, também se refere que o governo se distribui e há tempo. Enquanto o Diretor-Nacional de Administração Suku, Egas J. Caetano Hateten, com a dados cada uma caem, finaliza o ano, mas o Sidao inclui Raiwa, também a dados de Oikusi, foi a R$ 1,00, e a parte do Loro Kray, também o Ministério Estatal Sejare, foi submeter ao Ministério de Solidariedade Social. Para o reço do levantamento, dados de atualização, dados de uma caem, toda a data que conclui o ano, e o município inclui o ano. Inclui o Kray, E o R$ 1,00, o R$ 1,00, o município Sanulu Resinida, e depois de hoje, o município de Alinia. O Kray, o Kray, o Kray, o Kray, o Kray. Obrigado. Aproveita a situação de covid-19, atua a Rikuã. Amo bispo Dom Carlos Felipe Ximenez Belo, atua pelo Né, lheu-se videocall, hoje em dia, sexta semana Né. Bispo Dom Carlos Ateten, na nação de Portugal, o CUNA insira aproveita a situação de pandemia do coronavírus, hoje em Rikuã, também Dom Carlos, uso da autoridade, hoje em Timor-Leste, atua o serviço, a responsabilidade, hoje prevê a pandemia de covid-19, hoje em Timor-Leste. A situação de pandemia, anemia, anelaram o vírus com a 19, e está abacabado, morando na verdade, e estou incêndido, não é? Não é? É o seu ato, 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 quando a situação foi e não é responsabilidade sociedade civil governo, igreja funcionários empresários e não é mas não é que não é desfavorecidos e marginalizados a sociedade e a Portugal não é que não é que não é que não é mas a pandemia não é que 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 não é A gente vai aproveitar o rio e a gente vai aproveitar o rio e a gente vai aproveitar o rio e 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 o rio. Dom Carlos Nafate na Pela Basarani Roto e Timor-Leste, a gente cumpre as regras de Estado de Cretaona, no justo cidadão roto, a responsabilidade na maturidade de combate calamidade a Atene e Timor-Leste. Equipa Cobertura, ZMN. A gente vai acompanhar as regras de Estado de Cretaona, no justo cidadão roto e atomem o rio e 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 o rio. Adiós.